Fala pessoal, mais um teste aqui no Espaço Pesca. Eu sou o PG, para quem não me conhece, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos testar essa belezura aqui ó, Tornado. É uma silhueta conhecidíssima aí do pessoal, né? Uma isca importada exatamente igual, idêntica, só que essas cores são próprias aqui da Lizard Fishing e essa isca ficou muito bonita. Eu fiz o review dessa isca aqui, o pessoal amou, adorou. Tem muita gente que é muito fã exatamente dessa silhueta, dessa isca aqui. Essa aqui é a cor 406, Tornado 406. Agora nós vamos mostrar ela na prática. Não é uma isca stick, mais zara do que stick, mas nós vamos tentar fazer a pescaria de roubá-lo com ela. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se a gente consegue imprimir outros tipos de trabalho. Não testei, não usei. É a primeira vez que eu vou fazer isso, então vocês vão ver eu testando a isca assim de primeira mesmo. Essa cor é fantástica, cabeça roxa, corpo dorsal restante rosa, o queixo também tem um rosa, né? E a lateral é esse holográfico prateado. Cor bonita pra caramba. Vamos ver como é que essa isca fica na água, né? Porque realmente... Ah, lembrando que pra esse teste aqui, pelo peso da isca e tudo, eu vou usar Shotokan, a máquina. Quem tem visto o vídeo aí sabe que eu sou apaixonado por essa carretilha, remessa demais. Linha 015 Midori da Dyson também. Fluor Carbon na ponta lá, eu tô usando o 0339 da Lizard Fishing, tá? E a vara Angler 12 libras. Vara top 5.6 pés, ação rápida. Vamos ver como é que ela fica em pé na água, tá vendo? Fica em pé. Pouca coisa da cabeça pra fora, o que indica aí dessa, só de bater o olho aí, que é uma zara. É uma isca zara. Então deixa eu só arremessar aqui, só pra ter uma ideia aqui, ó. É uma zara mesmo, tá vendo? Ela zara, não é um stick, é uma zara mesmo. É uma isca que Prato Kunaré deve arregaçar de pegar. E nós vamos botar ela à prova numa situação bem difícil. Água gelada pra caramba e pra roubá-lo, que não é um peixe que gosta tanto assim de zara. Ainda mais com água gelada, que a gente acaba tendo peixe aí muito menor, né? Mas vamos ver. Se a isca é boa, ela vai pegar. Vamos ver. É isso aí. Botar, fazer o extremo da isca. Vamos ver o que a gente consegue achar. As galhadinhas aqui, que a gente, pode ser que a gente encontre algum peixinho. Tentar jogar bem próximo dos galhos. Vamos ver se a gente... E vamos trabalhar, tentar trabalhar ela um pouco mais cadenciada mesmo, sendo uma isca de zara, né? Tentar lá, ó. Ela nada muito essa isca, hein, pessoal? Olha. Nossa, ela é uma zara, mas dá pra você trabalhar muito bem trabalhado. Gostei da isca. É a primeira vez que eu tô trabalhando essa isca. Não tinha trabalhado ainda. As galatéias me parecem bem fortes. Deixa eu só ajeitar o barco aqui, de forma com que a gente consiga posicionar pra arremessar tanto ali, quanto nesse outro canto aqui, que me parece bem interessante. Mas gostei da isca. Tem um nado fácil. Peso de arremesso é sensacional. Ó, bateu o peixe já, ó. Ó, bateu. Tem peixe embaixo dela já. Tentar ver se eu consigo afundar ela, dar um toque mais curto. Ó, bateu, pegou. Aí, ó. Ô, bichinha boa, hein? Rapaz do céu, não dei dois arremessos. Rapaz, é por isso que o pessoal comprou adoidado essa isca. Meu Deus do céu. Vou tentar pegar mais um pra vocês, pegar um maiorzinho esse aqui. Esse aqui é bem pequenininho, mas é bonitinho, hein? Bem prateado. A cor tá bem forte do dorso dele. Cuidado. Você vai me machucar, seu doido. Já foi. Ele falou, deixa eu voltar pra lá, porque você vai jogar isca, eu quero pegar de novo. Vamos tentar lá de novo. Deixa eu só limpar minha mão, que você vai ficar escorregadinha. E aí a vara vai junto, né? Mas a isquinha nada bem, hein, pessoal? Como nada bem essa isca. Gostei. O peso de arremesso, eu gostei. O peso de arremesso é muito bom. Tem que estar aqui do lado de cá agora, ó. Mas ela nada muito, muito fácil. Ela zara com facilidade. Vou fazer uma zarada pra vocês verem. Pra vocês terem ideia, quando vocês estiverem pescando tucunaré, como essa isca nada bem. Olha só. A qualidade dela é zara, né? Então, ó. Vamos zarar, ó. Olha. Olha isso. Olha que isca fácil de nadar. Você tá doido. Isso aqui vai pegar peixe demais. E eu tô trabalhando ela de uma forma um pouco diferente, né? Imprimindo um trabalho pra ela, que não é o trabalho teoricamente dela. E mesmo assim, ela tá aceitando. É uma isca muito boa. Tentar nesse buraco aqui, ó. Vai lá no cantão. Vamos ver. Ó. Consigo afundar ela, ó. Que isca boa, hein, pessoal? Olha só que isca legal, hein? Putz. Tem um trabalho bom. Bom. Você consegue imprimir outros trabalhos. O que não é comum, né? Você pega a isca zarada aí, você só consegue zarar mesmo. Você não consegue imprimir um trabalho diferenciado. Essa aqui ainda dá. Dá pra você fazer um trabalho... Ó, afundando, ó. Ó. Rapaz. Claro, tem que estar com o equipamento bem equilibradinho pra isso, né, pessoal? Senão, não consegue mesmo. Entra naquele outro buraco ali, ó. A linha bem folgada pra você fazer esse tipo... Ó, bateu o peixe aí, pessoal. Ó. Ó, pegou. Aí, ó. Ô, isque... Ah, pegou e soltou. Que isquinha danada, hein, meu? Rapaz do céu. Por isso que o pessoal ficou doido com essa isca. Tá explicado. Eu não tinha usado essa isca ainda, tá? Eu realmente, eu não tinha usado, não tinha feito teste, nada, 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 nada. Mas me surpreendeu bastante. Bastante, bastante, bastante. Rapaz. Sei lá, dei, sei... Meia dúzia de arremesso e... Bateu um peixe, trouxe. Bateu outro agora. Vou tentar nesse canto aqui, ó. Ó. Olha, você consegue nadar em cima, nadar embaixo. Porque isca legal. Me... Me surpreendeu. Zara. Só Zara. Não é um stick. É uma Zara, Zara, Zara mesmo. Fazendo... Conseguindo imprimir outros tipos de trabalho. É que ela tem um equilíbrio bem bacana, hein. Como o Zara, não preciso nem mostrar. Eu fiz uma esticada de Zara pura. Pra vocês. Vocês viram que... Facilidade de zarar é fantástica. Agora, trabalhar como um stick. Ela trabalha. E pega peixe. Vocês viram, né? A isca fantástica. Vou tentar nesse cantão aqui, ó. Porque bateu... Bateu ali, bateu ali. Pegou um peixe ali. Aí, bateu um peixe aqui. Pegou e soltou. Agora, vamos voltar pra cá de novo. Pra ver se a gente consegue mostrar um peixinho um pouquinho maior. E não tem nem o que falar. Tá mais do que aprovada. Além de ser... Como eu disse no review lá atrás. Além de ser linda. Mas muito bem acabada. A isca é lindíssima. Lindíssima. Pega peixe. Você quer mais do que o quê? Mais do que isso, não precisa. E ainda é barata, né. Se vocês olharem aqui na descrição do vídeo. Vocês vão ver que é uma isca barata, pessoal. Vamos lá, ó. Lá no cantão, ó. Passar rápido pra chamar a atenção. Agora eu vou trabalhar ela bem cadenciada. Vamos ver. Ó, uma zara que você consegue trabalhar assim. Imagina. Difícil. Ó. Pegou e soltou. Pegou e soltou. Rapaz, que isquinha boa, meu. Que isquinha. Que surpresa. Aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Ó, tem peixe aí, pessoal. Eu vi a movimentação. Não sei se ia roubá-lo. Vamos ver se ele vem na isca. Ó, pegou. Pegou. Aí, ó. Rapaz, que isca. Pegou e soltou. Segundo, hein. Olha que isca boa demais. Boa, boa, boa. Tem peixinha. Tem peixinha. Falei pra você que tinha um peixe atrás? Rapaz, que isca boa, hein. E olha que o tamanho dela não é um tamanho pequeno, né. Tá água gelada do jeito que tá. E mesmo assim, ação atrás de ação. Que isca boa, rapaz. Olha, mas nada demais a conta. Tem peixe atrás. Era pequenininho, não quis atacar não. Mas que tinha peixe atrás, tinha. Esse biquinho aqui, ó. Isso aqui é louco. Isso aqui é isca pra você pegar tudo que você imaginar. Você consegue imprimir o trabalho que você quiser com isso aqui. Que isca boa. Olha que eu não tinha testado essa isca. Então, eu tô testando junto com vocês. Então, ó, bateu o peixe, pegou e soltou. Mas é impressionante essa isca. Uma condição ruim. Água fria. Uma isca que não é feita pra pescaria desse tipo. Eu falei, eu vou testar ela, porque eu acho que tem que colocar a isca. Pra você ver se a isca é boa, você tem que colocar ela à prova assim. Ó, bateu mais um. Rapaz, que isca fantástica. Isso é louco. Me surpreendeu. Eu vou colocar todas as cores na minha caixa de pesca. Dessa aqui, sem dúvida. Que isca fantástica. Peraí que eu peguei o... Aí. Ó, bateu de novo. Tá embaixo da isca. Vou tentar afundar ela, ó. Vai pegar, quer ver? Ó, bateu de novo. Vou tentar ver se ele sobe aqui pertinho, pra vocês verem o peixe. Ele já desistiu. Vamos jogar. Quando a isca é boa, a história é bem diferente, né? Vamos lá naquele cantão lá. Ó. Vou pegar uma sujeirinha. Vou aproveitar pra ir um pouquinho pra frente. Que isca danada de boa, hein? Só quero mostrar mais um peixinho pra vocês. Pra vocês viram quantas ações nós tivemos. Impressionante. E olha que não é uma isca pequena. Pra esse tipo de água. Pro tamanho dos peixes que estão no rio. Pra esse tipo de água fria. É impressionante. Impressionante. É a isca pra você pegar um monte de peixe. Eu fico imaginando a galera pescando tucunaré com isso aqui. Não tem como você sair dedão de uma pescaria de tucunaré com uma isca dessa. Impossível. Ó, bateu o peixe lá, ó. Ó, bateu de novo. Ó, bateu de novo. Bateu de novo. Olha que escarcel que ele tá fazendo. É impressionante. Ó, bateu de novo. É que ele é pequenininho, né? Por isso que ele tá com dificuldade. Mas o interessante é o peixe se interessar pra isca mesmo, né? É, de tirar o fôlego. Ó, bateu mais um peixe lá, ó. É impressionante. Praticamente quase todo arremesso que você dá. Você tem ação. Ó, bateu de novo. Mas a isca nada muito. Olha essa isca como nada. É impressionante. Ó, tem um monte de peixe embaixo da isca. Vou trazer até aqui pra você ver o peixe. Ó. Vou jogar lá de novo. Ó, bateu o peixe. Isso aí é louco. A isca é boa demais. A isca é muito boa. É muito boa. Não tem nem o que falar. Eu vou dar uns dois arremessos. Vou encerrar. Porque já provou mais nada, né? Mais nada, nada, nada. A isca é espetacular. Queria mostrar um peixe maior. Mas aí é que vai ser difícil. Porque não tem peixe grande, né? Nessas condições de água muito fria, no mangue, o peixe grande acaba indo pro mar, né? Pode acontecer de a gente trombar um, pode. Mas é difícil. Tentar jogar mais uma vez no canto aí. E nós estamos encerrando. Porque tá mais do que provado que a isca é fenomenal. É boa demais. Ela não é só bonita, não. Ela é bonita e muito boa. E vem batendo peixe. Bateu de novo. É impressionante. A isca é muito boa. Uns três, quatro peixes embaixo dela. Pessoal. Isquinha. Tornado da lizard fishing. Rapaz, que isca boa pra dedéu. É isso aí. Isso aqui é a corzinha 406. Cabeça roxa com rosa. O dorso, a lateral, né? É um holográfico prateado. A barriga é branca com o queixinho rosa. Isca fantástica, 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 pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Se você não gostou do vídeo, dá o dislike pra gente também. Não tem problema, não. Faz parte do jogo. E se inscreva no canal, pessoal. Acompanhe o nosso trabalho aí que a gente faz com muito amor pra vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Eu vou continuar pescando, que isca é boa demais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.